Chegando aqui na outra obra, onde está feito aqui o posicionamento das vigotas treliçadas. A gente está preparando aqui para bater a laje juntamente com a viga. Então as formas das vigas já estão prontas e agora a gente está fazendo aqui o posicionamento das vigotas para fazer a concretagem junto tanto da laje e também das vigas de borda. O posicionamento aqui dessas vigotas é sempre considerando a menor dimensão do vão. Por exemplo, a gente tem esse vão aqui, passeando aqui. E a menor dimensão é exatamente nessa direção aqui. Por isso que a gente faz o posicionamento dessas vigotas nessa direção, nesse sentido. Aqui para preencher o espaço entre uma vigota ou outra será utilizado o EPS, também conhecido como isopor. Isopor é uma marca do EPS, mas para facilitar o entendimento, muitas pessoas, muitos profissionais utilizam também o bloco cerâmico. Aqui o EPS permite que a gente utilize uma estrutura mais leve e também de fácil execução.